Um casal de idosos sofreu um golpe ao sair de casa no bairro Saci, na zona sul de Teresina. O suspeito disse que ajudaria com um suposto problema mecânico percebido por ele na garagem das vítimas. Ah, mas que cara, hein? O detalhe é o seguinte, não tinha problema algum. Não tinha problema... Não tinha... Não tinha algum... Não! Não tinha nenhum problema. E aí, ó, ele chegou lá e falou, tem que ajeitar esse carro. Ei, não, deixa eu ajeitar o seu carro, aí tá com problema. Eu vi, não, tá com problema. Só safadeza. Confira o depoimento da vítima, por favor. Eu fui buscar o banco, aí quando a gente vinha voltando era 11 horas, 10h57 por aí da manhã. Aí, quando nós vinha chegando, eu saio pra abrir o portão e eu botava o carro pra dentro que tava serenando. Aí, passou um cara moreno só, aí disse que tava dentro do carro e nem vinha, mostrando que tava fumaçando no lateral do carro. Ficou com ele ali, aí ele passou direto, aí de logo que eu botei o carro aqui pra dentro, chegou um de branco, um de blusa branca e a calça jeans. Aí, chamou, mostrou, tudo combinado. Aí, depois eu vou falar aqui com o meu amigo, aí olhou aqui, pediu pra entrar, entrou no terraço, levantou o capô. Disse, olha, é bem aqui. Aí, disse, olha, tá até fogo aqui. Eu vou chamar o meu amigo, que é pra ver, pra ver aqui esse negócio. Se quer que eu chame, eu perguntei aqui quanto é que ele faz o serviço. Aí, disse o nome de uma peçazinha. Aí, o rapaz disse que era 29 a original e pra ele vir era 20 reais, que o autor dava 49. Minha irmã disse, daqui a uns 20 minutos ele chega. Minha irmã demorou 10. Só que o pessoal do mototaque estava ali, eu desconfiei também. Da minha irmã, esse caboclo, ninguém sabe nem quem é. Bem parecido, bem vestido, sotaque diferente do branco. Aí, quando chega o rapaz com a caixa de ferramenta na mão. Aí, disse, não, não é nada não, é só coisa. Eu digo, olha, eu tô estranhando, porque meu carro é novo. Foi, tá com um barco 3D, fez revisão. E eu não confio em quem eu não conheço, não. Cadê seus documentos? Ele me mostrou o documento dele, né? Aí, eu notei que ele ficou meio fraco. Aí, disse, olha, só era pra encaixar isso aqui. Mas eu vou fazer, mas você quer dar uma volta no carro comigo? Diz, não, senhor, só se eu chamar aqui meus colegas taxistas aqui, que eu não confio não, que eu nem me conheço. Aí, disse, eu passo outra vez que não deu certo não. Aí, mas é a primeira vez, ele passou, olha, de R$ 1.987. Aí, ele viu que tinha, disse, não, não deu certo não. Vou passar aqui de novo. E eu, quem botou a senha foi eu e foi escondida dele. Eu acho que é daqueles pés de cabra que tá clonando a gente. Aí, da segunda vez, ele botou R$ 968. Aí, eu fiquei com aquele encabulado. Aí, como não tá abrindo as contas da caixa pra abrir o extrato, eu fui puxar o extrato, bem aqui na padaria, no noite e dia. Minha filha, quando eu puxei, tava lá o saque, dormiu em 1965. Eles me roubaram aqui. Tão roubando aqui no saci. Eles andam num carro branco.